Fala meus amigos, como é que vocês estão? Tudo na paz? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Grand The Exit Class aqui no canal. Bem, hoje pra surpresa, assim, do nada, já saiu a nota de atualização de amanhã, né? A atualização de amanhã da outra vez, a do Ryan, saiu umas horinhas antes do servidor fechar pra manutenção e isso não, saiu assim muito tempo antes, mas tudo bem. É bom que vocês já sabem o que vai acontecer na atualização, então vamos lá. Primeiro conteúdo novo é o personagem de Hunan, da mesma forma que aconteceu com o Ryan, tá aí, ó, as quatro classes liberadas de uma vez, show de bola. Aqui não fala sobre a questão da coleção de heróis, nem nada do que vai vir além disso, então a gente tem que dar uma olhadinha nesses pontos do personagem em game, valeu? Bem, a Constância de Arquimídia vai ser liberado, também previsível, isso já tava lá, show. Mais um slot gratuito, finalmente, evento de atualização de conteúdo, abertura de mais um slot de personagem adicional de Graça. Tá, então o sexto slot dado gratuitamente, então entra no game, mais uma vez, o slot não é só por Hunan, é slot pra conta, então se você quiser usar pra outro personagem, guardar pra personagens futuros, tá aí. Então tudo indica que, graças a Deus, vamos seguir nesse caminho de slots gratuitos até o 20º personagem, enfim, vamos ver, mas mais uma vez gratuito aí, graças a Deus. Só que é um ponto interessante, gente. E tem um segundo evento ativo, tá, além do slot, eles tão falando que você agora tem 50% de desconto pra conseguir comprar na loja de pontos os tickets pra modo heróico e os tickets pra missão e evento. Ou seja, cada um vai custar 500 pontos diários, o que é pelo menos uma presença só. Então, até a próxima atualização, você consegue pegar um por dia de cada um, fica ao seu gosto. Não é o ideal, não é a melhor coisa do mundo, ainda não tem, porra, mais uma vez, isso é um evento, né, um evento de verdade, algo que dê ITG compensador e tudo mais, mas, assim, já é uma atitude que eu, eu não esperava. Então, eu não esperava, mas, assim, ok, um ponto positivo poderia ter sido muito melhor, que nem eu falei na tradução do Ryan, poderia ter sido muito melhor. Mas tudo bem, mais um ponto aí pra eles por essa atitude. Foi adicionado o visual da noite, esse visual da noite eu não lembro se ele já tinha no Grand Chase antigo, tinha, não tinha? E, pelo que parece, o pacote de praia e o pacote de piscina não vão mais estar no game por enquanto, né, depois da atualização do dia 8, já não vai estar mais disponível. Veio uma série de novas melhorias aí, ó, qualidade dos monstros melhorados de terra de prata, até Xenas, tem conferência em game, mas aí mais texturas mudando. O dano do monstro na missão Clips foi ajustado, hein, será que tá mais difícil ou mais fácil? Temos que ver no game também amanhã. Corrigindo um problema em que a última letra digitada em coreano não podia ser inserida no chat. Corrigindo um problema em que, mesmo que o jogador já tenha clicado em ponto na sala de missão, mensagem solicitando que o clique do botão pronto ainda não aparecia. Aí, ó, esse bug aí a galera até comentou ontem na hashtag Severan Chase. Corrigindo a discrepância entre a animação de ataque e o movimento da aplicação do ataque do escudo negro. Corrigindo um problema em que a função de pintar do Clube GC não funcionava em certas situações, isso aí eu já passei bastante quando tinha o Clube GC. Mudança para permitir entradas adicionais durante horas de abertura ou utilizar tickets de desafio épico. Então significa que dá pra usar na mesma hora os tickets pra entrar. Essa tradução deles é sempre precária, né? Enfim. Corrigindo um problema na árvore da vida em que os ataques de espinho aparecem no ar. O anel do golo ancestral foi alterado pra nível 50. Qual que era o nível antes, hein? Não lembro. Corrigindo um problema de não poder abrir um armazém devido ao evento de compensação das pedras de fortificação acumuláveis. Corrigindo um problema do efeito cola mais nova não aparecia ao trocado de classe da Lillian pra caçadora. O filtro de criação de apredo e chat de cada jogo foi melhorado. Não será possível trazer um item visual do seu armazém para inventar e seu tipo de personagem for diferente. Tá aí a lista de bugs e melhorias. Muitas delas a gente vai conferir amanhã em game pra ver se realmente mudou, né? Ou se é só a historinha. E aí, ó, finalmente, entre muitas aspas, o que aconteceu com a galera que baniu até 2023, ó. Número de jogadores banido por aquisição anormal de itens. Ou seja, conseguiu itens de maneiras não convencionais. 3.881 pessoas, ok? E agora quem usou hack e foi banido permanentemente foram 23, ó. A justificativa que eles estão dando pra esse banimento até 2023 é essa, galera. É aquisição anormal de itens. Confere aí quem é a galera que foi banida. Fala pra gente aí no chat. Mas essas são as notas de atualização. A atualização vem aí amanhã. Então estaremos atentos. Valeu? Bom, galera, forte abraço. Vejo vocês em um próximo vídeo. Valeu!